É, João. E eu tô meio emocionado, juro. É muito pica, né, mano? É uma conquista, assim, mano, que tipo... Pô, 25 anos, tá ligado? Cê é louco, bizarro, né, mano? Parabéns, mano, é... Já caiu a ficha, nego? Mano, não caiu a ficha, véi. Ah, eu imagino. É, isso é pra você aí que tem um sonho aí que, né, acha que nunca vai chegar, pode ter certeza que um dia vai chegar, se você sonhar trabalhar. Tudo isso em, tipo, 3 anos, né, mano? Nossa, caraca, surreal, véi. É, surreal. Acorde mesmo, que cê desce lá na garagem, cê olha esse carro aqui. Cê fala, meu Deus, o carro é meu. Ah, mano, não tem o que falar, né, mano? Não tem, né, mano? Mas, tipo, ó, não acostumei ainda, tá ligado? Ah, não, não tem coisa. Eu fico querendo andar até na padaria com ele. Tá ligado? Pra tudo. Mas esse carro tem que usar, tá ligado? É lógico. Mas vem cá, deixa eu te falar. Você já mostrou esse carro pro Renato? Pro Renato? Nossa, lindo. Cê acha que daria bom? Os moleque lá é apaixonado, hein, carro. Mais um amarelão, assim, chega, vai causar. Sim, vai causar. Ligo, imagina um dia vocês marcaram um rolezão já, um C. Todo mundo. Só com as Porsche. É, o Renato tem uma igual e o Léo também, né? Eu já tive uma igual, mas eu vendi. Ah, mas cê é louco. Será que nós podemos ir lá, então? Pode. Cê não tá dando uns beijos na irmã do Léo? Não, não é o caso. Nós tá falando do carro, tá. Não tem medo de a gente dar uns tapas, não, mano? Eu te... Não tem medo de a gente dar uns tapas, não? Já deu vários tapas, vem. Cê não viu no canal dele, não? Ele rasgou minha coisinha dele no meio do shopping. Nossa. Vamos fazer o seguinte, então, Vini? É. Vamos lá? Só que, rapaz, esse Léo virbeu lá, lá... Hã? Defende. Porque invadi a casa deles, velho. É, mas eu tô com você, pô. Então, fechou? Bora lá. Fechou? Então, bora, vai. João. Até depois, irmão. Obrigado, irmão. Depois nós se vê, velho. Falou, João. Um abraço. Valeu, valeu. Obrigado, chegou a hora, né? Tá na frente da casa do Renato. Chegou, nego. Cê acha que vai dar bom? Vai pirar nesse carro, nego. Vai pirar. O Renato é apaixonado. Mas eles têm, cara. Eles têm, mas, nego. Eles são apaixonados em carro, né? Cê é louco. Pra eles, qualquer carro, qualquer pessoa que aparecer, eles... Mano, o que eu acho massa neles é essência, tá ligado? Os caras é muito humilde, né, mano? Eles comemoram como se fossem deles, tá ligado? Isso que é o massa dos moleques, mano. Esse é o Pica. Não, mas é isso, né? Mas chegou a hora, mano. Vou mostrar meu carro pra ele. Cê é louco chegando, véi. E, nego, olha isso a garagem desses moleques, mano. É surreal, né, véi? É bizarro, né? É literalmente a casa da Pica de Londrina. É a casa dos sonhos, nego. Olha isso aqui, mano. Olha aqui onde cê olha, véi. Mano. Todo lugar que cê olha é carrão. Todo lugar. Nave. Todo lugar que cê olha tem carrão, mano. É, né? Olha ali a Land Rover do Léo. Olha lá embaixo. Onde cê acha que eu paro? Nego, o outro cê já colocava bem aqui, ó. Aqui, né? Olha lá. Do lado da do Léo, mano, pra dar pra comparar. Coloca no neutro, nego, e dá uma pisada aqui. Daí os moleques já vêem tudo, tá ligado? É. Para mais pra trás, para aí ela ficar mais visível. Senão ela tá muito colada. Tá. Vai pra trás. Olha lá, os moleques tá tudo lá, ó. Não sei se vai dar pra ver daqui. Tão tudo lá jogando uma sinuquinha. Mano, que que é isso, hein? Bizarro ou não? Como é que cê tá, irmão? Tranquilo? Parabéns, mano. De boa? Nave louca. Pica, né? Eu gosto do Léo. Carreira. Caralho, era amarelo o bagulho. Deixa eu levantar o aerofoliozinho, né? É, nego. Olha o interior, coronadinho, café. Nossa, o bagulho amarelo. Nossa, posso entrar? É teu, né, pai? Bizarro, né, nego? É seu, cara. Então deixa aí. Deixa eu dar um onê. Cê tá doido. Põe o aerofoliozinho aí, levanta ele aí. Olha a chave, nego, olha a chave, danado. Não precisa. Não precisa. Só pôr, não cai. Boa. Só a diferença, irmão. Hã? Aerofolio de pé. Nossa, que seu carro ele tem difusor. Olha quem tá aí, ó. Ele tem difusor, não tem? Tem. Vixe, ele é louco. Aí deu ruim, velho. Vocês foram liberados, nem vissem chegando. Ah, vocês veem tudo de amarelo? Tudo, né, pai? Combinado com o carro. Vamos combinar o carro. Ele vai querer razão a camiseta inteira. Ele tá na maldade. Vixe. Caramba, pai. Que louco. Vou ficar aqui. Gostei desse interno, hein, mano? Caramba, velho. É, só trouxe o Vini, mano. Sabia se ia gostar de trazer ele, tá ligado? Não quer nem falar desse cara. É, nem fala com ele. Deve ser a mulher. Você viu? Já vem na cor, mano. Original, porque tem gente que pinta, tá ligado? É opcional, né? O Renato tinha uma Boxster, que eu envelopei a chave dele da mesma cor do carro. E fica pica, né? Azul. E fica uma... Ô, eu não sabia que você envelopava carro. Você não sabia? Não. Oxi. Mano, eu até pensei em pegar, tipo, carro uma cor mais simples e envelopar, tá ligado? Porque... Ai, papai. Quando você tá, meu irmão? Que linda, mano. Rapó! Caraca, barretinha. Caraca, barretinha. Caraca, barretinha. Não, muito linda, mano. Exato. Que isso, mano. Parabéns, Zé. Nossa, mano. Essa aqui não é igual do Léo. Essa aqui é outra, não é? Essa aqui é 2021 carreira, mano. É full PPF? Não. Só aí na frente dos lados. Eu nunca tinha visto uma Porsche amarela de perto, mano. Porra. Deixa eu ver. Essa é amarela de fábrica, mano. Não, mano. Tem um bagulho que eu tenho que testar no meu dígio, que o Léo sabe, que eu tenho que testar pra ver se o carro é forte, né, Léo? É. O Brasil aqui, que tá todo mundo amarelo. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Nossa, até lá. Aqui, nego. Você tá matando? Uma chavinha amarela também. Caralho, brabo. Isso aí, irmão. Passa a interna, mano. Uma Porsche amarela, uma Porsche amarela, amarela. Ninguém tá bom? Curtiu o botinho? Suave, nego. O Léo, será que é forte? Vamos levar, ó. É forte, escape? Tá sem escape. É forte, cara. É forte, cara. É forte, cara. Ah, meu tipo, velho, ligar pra não ver. No painel lá, ó. Ficamento de escape. O dele é full opcional. Caralho, tipo, tá todo opcional. É. Vai, ó. Excelente. Acho que você nem sabia disso, né? Sabia, mano. Juro. Você não deixa o Léo acelerar que ele estoura a turbina. Pô, que interna linda, mano. Nossa, uma barriga. Eeeeh! Ele tem briga. Nossa, como vocês são falsos, gente? Nem cabe na Porsche. Cala a boca. Esse interior é diferente, viado. Porque é café, tá ligado? Aí, geral. Mas tem aqui embaixo. É, tudo, mano. O interior do bagulho é lindo, mano. A moral. Linda, né, Nego? A moral. Tipo, assim... Cadê o Barreto? Aqui, aqui, aqui. Eu ia comprar meu Mustang, ele me fez dar na troca mó barato, mano. É, mesmo? Quase, quase comprei o Mustang dele. Ele ia ter que dar a bunda mais o meu carro. Nossa, liga, não gostou, hein? Era só uma sentadinha. Que legal, agora todo mundo de Londrina tá virando Team Porsche. Eu também quero entrar pro Team Porsche, não vai ser... Por que você não entra, pai? Não, não... Assim... Não dá, sim. A Blaze tá ajudando, mas eu vou pegar uma Porsche um pouco menor, né, rapazes? Isso tá o fim do ano. Mas eu quero entrar pro Team Porsche. Uma bolsinha. É difícil achar a frente, assim, tipo, com cor também. Porque normalmente... Ah, é black, né? Hã? A frente é sempre preta. Porque geralmente é diferente. É, a frente é sempre preta e o que é colocado de cor é nas portas, no banco, no banco de trás. E aqui, a frente, ela sempre é igual a minha. É preta. Ou preta ou cinza. Pode querer. Tipo, não é cinza nem... A sua aqui é cinza? É, a cor dela original é cinza. Quantos cavalos, nego, tem esse carro aqui? Olha do Leo, filma lá do Leo. Quantos cavalos? Tira do Leo que tá dentro, eu acho que tem bastante. Aí, rapaziada. Aqui é do Leo. Esse aqui, quando o cara tá com eleveção na vida, ele fala assim, mas quantos cavalos você caltei? Não sei. Cara, já é... Só me comprei pro lazer, só. Normalmente, nego... Mas vou deixar stage 2 agora. Cê tá doido. Olha aqui, ó. É meio cinza, meio preto. Mas é lindo, véi, também. Tá ligado? Aí, normalmente, os caras só trocam o banco e a parte da porta. Tá vendo que até aqui, a parte de cima é cinza? Tá com a chave aí? Tá. Liga aí pra ver. Não, aí o barulho desse é bizarro, nego. Ah, esse... É, mas o dele é stage 3, né? Outra parada. Mas é só colocar o escape... Vê? Bizarro, né? Dá nem pra conversar. Não dá. Fica assim, mal cota ainda. Meu Deus. Fica um fuso, cai. É quanto tempo? Ah, lá, boto, caboto. Você é furgado, hein, botão? Pô, tu viu que a interna ali... A interna é marrom de irmão, viado. É marrom provocante. Ah, você é furgado, né, branquinho. Cor do pecado. É, polaco, ó o polaco. Vocês vão ver quando a minha chegar a Panameira, pai. É mesmo? Mas vai ser... Mas vai ter que mandar fazer, né, nego? Vou ter que... É tipo Kombi, ela. Valeu, irmão. O banco que vai vir nela vai vir aqueles bancos de ônibus quando vai pra dois lugares, tá ligado? É dois em um. Dois em um. Agora eu quero saber, e o Renatinho pra ver o carro, mano? Mano, o Renato... Marcar horário. É, acho que tem marcar horário. Quer esconder dele é vir aqui, né? Olha ele chegando aí. Mentira. É nada. Será que é mesmo? Eu acho que não. Ah, não é possível. Não é possível, dá pra ouvir de hoje. Que carro que ele saiu? Né? Que carro secreto. Que carro do Sporting Ranger, mano? Pior que é, rapaziada. Que carro do Sporting Ranger, ó. Azul. Verde. Falei pra você, mano. Os caras ficam felizes demais. É, é muito. Tem uma vibe. Vou entrar na casa do Renato, com uma coquinha na mão. Irmão. Casinha do Renato. Rapaz, adora essa casa aqui. Essa casa é ótima. Rapaziada toda. Nego, aqui, você entra aqui, parece que é uma vibe de, né? É bizarro, né? É bizarro, mano. Fora a vista que tem aqui, ó. Filma, não? Só gente bonita. Você não foi lá ver a nave com nós? Eu vi de loja. Só sentia o drama. Eu te vi na perna daquele carro lá. Doideira. Que foi? E Renazão, vamos lá? Easy, pai. E aí, Dormão? Vamos, suar. Boa, beleza? Tranquilo? Suar. É. Porque, ó, vem ver, tem uma surpresa pra você. Mas você acha que eu... Porque agora... Eu sei que você gosta um pouquinho de carro, né, mano? Renazão, é um pouquinho só. Essa cor eu nunca vi, não. Nunca viu? Amarelo eu nunca vi, é a primeira vez. Você é louco. Nossa, você tá... Esse é igual do Léo? Igualzinho do Léo, mano. É bizarro, mano. É dele? Ah, esse... Ih, vi, eu não tenho... Eu não tenho pique pra isso ainda, mano. Mas tá, verão. Um dia, se Deus quiser, irmão. Aí eu falo assim, nossa, faça parabéns. Você fala assim, mas por quê? É, é. É, é. Que deus te ouça, irmão. Que deus te ouça. Que deus te ouça. Tá maluco. Tá na cafezinho? Café, mano. Ah, é, surreal, né, nego. Vai lá. Já tinha visto já, né, o marronzinho assim? Não, primeira vez. Com o cintinho amarelo. Fica, né? Parece que é diferente da do Léo. Essa é uma versão depois da do Léo. Uma depois. Acho que é questão de andar e dar uma mudadinha, né? Isso, linda demais, né? O tapete é diferente. Nervosa, né, nego? Nervosa, né, pai? Ando do céu, Júlio. Você viu que é diferente, os baguizinhos? Qual? O tapete é diferente do céu. Mas acho que é uma proteção, né? É, eu acho que o tapete é diferente do meu. Eu acho que é só uma proteção. Nossa, é mesmo, olha lá. O tapete mesmo tá embaixo. É, o tapete tá embaixo. Você viu que a frente dela é de outra cor também? Tipo, não é cinza? Hum, não é cinza. Deixa eu ver. Vai caber aí, Boca? Vai caber? Ah, meu louco, Deus. Que porxa, não é que é a sua, velho. Ah, você vai pôr da Léo. Ah, mano, eu ainda piro demais na cor do Léo, mano. Eu queria essa. Eu queria essa cor. No azul? Mas não existe mais. É, não existe. Essa cor é bizarra, né? No azul é uma muda muito massa. Agora só tem na oficina. Eu ia chamar muita atenção. Tá ligado? Você tá louco. Linda, né, né? Nossa, novinha, novinha. Que que é, Boca? Hã? 21. A nova? Motor AP? Mano, tem 3.000 km rodadas. É motor AP? É, é do de... É assim, mano. AP. Cadê a chave? AP aspirado. AP aspirado. Eu não tenho nem ligado. Pera aí, Tcherny. As 3.000 km, mano. 3.000, né? A hora que liga o volante sobe, o banco pra bater. E Porsche tem negócio de quilômetro, né? Tipo, se for rodada... Mano, depois de 10.000 km, você já tem que pensar em vender. É, mano. Esse é o problema. Não, você tem a noção, ele vai mandar... Ele quer mexer nela, ele quer mandar de caminhão pra Maringá, pra mexer, porque ele não quer rodar. Maringá pode rodar. Não, você acredita? 200 km, mano. É bizarro. Ele não quer andar pra não aumentar. 200 km nesse carro aqui é quase 10%, mano. Então, pô. É na compensa de guinche, mano. É o que eu penso. Pode ligar? E eu já ia montar, né? Vale mais a pena gastar 500 pra levar. É, então. É que você já é acostumado com essas coisas, né, Negri? E eu, se um dia eu realizar o só e ter uma Porsche, eu já vou querer... Eu vou pra Itália andando. Tem a chavinha, Negri. Ela tem um difusor. Ah, tem? Ela tem. Como é, Negri? É de fábrica já, né? É só de você pôr no Sport que já vai direto, ó, o difusorzinho. Eu não entendo muito, mas aí já dá uma mudada. Vira aqui essa... Ela tá perdida. Cadê? A Sport Plus? É. Não, não foi ainda não, eu acho. Aqui, difusor aqui, ó. Tá ligado já, mas pra quê? Ah, não, ele tá ligado, né? Ah, mas eu acho que não tá ligado não, né? Porque aquela... Olha, ó, tá ligado o difusor? Pode, tá? Tem que colocar aqui, ó. Calma aí, calma aí. Eu liguei aquele negócio. Ó, que, Negri. Aí que a merda começa, não vou falar não. Eu não confiaria muito não, velho, porque o Leo é bem louco. Você tá gostando da nuca já, ó. O Leo, parece que... O Leo, parece que ele tá gravando. Sei lá. O Ben, abre a frente ali pra navegar o motor. Ah, não se abre a frente do trem não, filho. Né, Leo? Oi? Fala pra ele abrir pra navegar o motor, né? Vai lá, abre lá pra navegar o motor. É, eu não sei não. Não tem motor. Não tem motor, vai. Ah, vai se catar, ó, trouxa. Agora que eu lembrei, aqui só tem um... Mano, eu não sei como usar, que você só coloca a mão, o bagulho abre, tá ligado? Ah, tá maluco. Sério, mano, eu não sei como consegue um carro desligado. Pera aí, então, eu vou dar uma pisadinha aqui. O que o Leo tá fazendo lá, mano? Ah, tá bem, que é diferente a dele. Ah, é igual, mas é bom, né? Ah, mas precisa por cinto. Fechou. Precisa por cinto? É, o bom é que dá pra você dar uma voltinha aqui dentro. Oi, precisa de greche, né, pô? Amarelo? A gente faz isso. A gente faz isso. Quando pega o carro, vai lá embaixo. Dá uma voltinha. Nossa, essa cor é muito bonita, né? É, nego. Eu desejaria pra você uma boa sorte. Você já fez longe contra o seu carro? Nossa, lá, tá vendo? Olha lá. Nossa, não ia falar não, mas o Leo, quando ele pega o carro dos outros... É, não, é, pegou, pegou, acabou, acabou. Ele forga, né? É o último, é o último. Ele pega o carro dos outros. Drift não, Leo, drift não. Não, Leo, não faz drift não. Os caras pesam na vida. Não, Leo, não passa naquela rampa não, Leo. Olha lá, olha lá. É, quando o cara pega pra trolar, não tem o que fazer. Não, não, olha lá. Vamos ver o que ele vai fazer, será que ele vai ir? Ah, já deu a volta, né? Nego, ele vai meter o loungezinho. Ui, olha lá. Ah, não, não fez. Nego, patinou. Já estreou, nego. Já estreou. Olha lá. Nossa. Oi, que tal? Oi. Onde você tá indo, gente? Onde você tá indo, coitado? Corre, corre. Corre, miado, corre. Tá louco? Corre. Você é louco? Sai daí, ô. Não, 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 mano. Ah, já era. Mano, ah não, véi. Ah, não. No. Aí os 200 quilômetros e não queria andar no guininho. Já era. Será que é do chave dele aqui? Ah? Nossa, vê se o chave tá lá, véi. É trollagem em cima de trollagem. Vai, colega, vai. Vai, mano. Olha lá que até a cabra tá rindo. Não tá. Ou tá? Deixa aí, ó. Olha a chave, olha a chave. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, nego. Vamos. Vai, carrega. Vai, vai, vai. Ah, nunca vai achar ele. Ah? Não, mas vamos dar um giro. Vamos. Vai dar uma ordem. Vai, vamos, vamos. Vai. Rapaziada, é vídeo do vídeo do vídeo. Vídeo do vídeo do vídeo. Vídeo do vídeo do vídeo. Não, peguei o carro do Léo Dornetti. É que já dá pra ir, nego. Vai, depois você dá só mais uma rezinha só. Você abre a boca, seu idiota. Ah, que concentração, né? Rapaz. Rapaziada, pra quem não tá entendendo nada, mano, o Léo pegou o carro do Táspio e saiu vazado. E agora ele pegou o dele. Muito burro. Tá louco. Deixou o carro. Ah, será que é ele chegando? Não, 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 não. Ih, vai andar, filho. Vai andar. Relaxa, conheça a besta. É, rapaziada. Oi, viado. Oi. Aceita a chamada de vídeo. Ai, vai ser muito bom. Aceito, porque daí você aceita a minha também, ó. Conhece esse carro? Você tem um minuto pra voltar, senão vai estourar a sua turbina. Eu vou estourar a sua. Isso aí tá na garantia ainda, filho. Olha, Felipe. Eu sou aqui no Jardim Botânico. Não, não cago a porta. Onde que é o Jardim Botânico? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oi, oi, oi. Vamos, eu sei onde é. Vai, 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 vai. Bora, nego, bora. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Não, nego, a polícia ali, nego. Isso é doido. Ai, nego, aí moeou. Ai, moeou. Nossa, nego. Tomara que ele é. Tomara que a polícia não entra. Tomara que a polícia não venha atrás, nego. Ah, nego, no céu, mano. Vamos ver. Imagina a polícia, né? Olha lá, olha lá. Chega do lado. Não fiquei imaginando esse rodo. É. Quem deu a ideia? Toma o stage 2. Ihu, chama. Nossa, mano, ele é muito forte. É, nego, ele é stage 3, viado. Você é louco. Esquerda? É, não, vai reto. Olha o barulho da sua, nego. Ótimo, né? Tá, você é louco. Viado. Olha que cena, rapaziada. Não, cena dos sonhos, né? Não, dos sonhos. Olha. Isso aqui é sonho de barulho, né? Sonho. Rapaziada do céu, esse é o vídeo mais pica inteiro esse canal. Não, mais pica. Tá louco. Não tem como, mano. E o Léo, ele mete... Isso aqui tem comparação, ainda mais com o pessoal dos Hunter, que é sonho. Lógico. Rapaz, não tem quem começa no ano do YouTube que não sonha em... Tá louco. E tá com ele, né, mano? Olha lá, ele mete em marcha, velho. Reduz na borboleta, nego, pra você ver os pipocos que dá. Reduz na borboleta. Não sei usar. Ah, só dá uma pra baixo. Pra baixo? É, aqui, ó. Aí, ó. Viu, já deu uma, agora outra, ó. Viu? Ah, sempre pra baixo, né? É, sempre pra baixo. Só pra fazer um pouquinho? É, só pra pipocar. Isso que é o da hora dela. Pra cima nunca? Não, pra cima é só desse lado. Pode escrever. Vai. Ihuuu. Ele esquece, pai. Negra é doido, né? Doido, doido. Mano... Isso quando Solê mais pica que eu ia ter. Mais pica, né? Olha lá, olha lá, olha lá, os bonitão. Vamos, vamos. Solê mais pica, viado. Agora, mano, é só pegar a reação do Renato Garcia e acabou. Zerou o game. Aí zerou o game. Zerei, aí zerei. Não, aí... Aí você pode pegar e guardar o carro numa caixinha de papelão. Tá louco. Pôr na estante. Acabou. Enquadrar o momento. Olha isso aqui, mano. Olha que visão, rapaziada. Isso aqui é a visão dos sonhos. Citador. Ó. Chegamos. Chegamos. Ui. Isso é louco. O Stage 3 é outro carro. É, né, nego? Outro carro. Você vai pegar o seu, por mais que seja muito forte, você vai até estranhar, mano. Não, vai estranhar. Mas eu vou deixar o meu Stage 2, mas não sei se é porque o carro é forte ou se é o ronco do carro que parece que ele fica mais forte, tá ligado? Com certeza, né? O ronco muda muito. É um tesão, mano. Mas tudo jeito, né, nego? É. Agora vamos lá ver o que ele vai falar, né? Olha lá, olha lá. Já vem falando. Viado. Pera aí, bota no início. Irmão, seu carro é muito forte, cara. Que isso, velho? Falei. Ô, tô com vontade de pôr Stage 3, né? Ô, eu valei. Eu valei. Você falou que eu... Valei. Mano, rapaz. Mas, foi um bom aleatório. Aleatório, né? Você nem imaginou, né? Que isso aconteceu. Não, eu falei assim, não. Eu imaginei assim, mano. Eu vou pegar a porta do Táspio. Mano, eu vou falar que eu vou dar uma volta aqui dentro. Eu vou sair, mano. Vou buzinar pro... Pro... Pro meu porteiro abrir. E vou vazar, mano. Você vai ficar com cara de Táspio. Mano, na hora que eu liguei pro C, mano... Você tava assim... Vê, você tá louco? Aí eu vi que você tava dentro da minha Porsche, eu não entendi nada, velho. Você curtiu? Mano, eu não sabia que eu que dei ideia. Tá nervosa, tá nervosa, tá novinha. Sério, mano? Juro. Deu uma aceleradinha? Dei. Dei, dei. O bagulho tá até cheirando, mano. Tá. Desgraçado, mano. Você comprou... Ele estreia real. Você só anda. Ele estreou o meu carro. É, ele estreia. Mano, deu uma volta brabíssima, juro. Cê tá doido. É, é isso, mano. Mas, assim... É. Eu pensei que o nosso rolê ia ser diferente. Você com a sua e eu com a minha, o primeiro. É, então. Mas foi o contrário, né? Eu com a sua e você com a minha. O Leandro perde a oportunidade, né? Eu, você e o Renato. Bom, aí é. Acabou. Quem mais tem 911 aqui em Londrina? O César. O César. Pode crer. O César... Ô, cê viu tantos de polícia que tem na cidade? Cê não viu o que eu fiz? Cê não sabe o que ele fez. Eu vi, cê levou a multa com a minha Porsche. Não levei, né? Ah, não. Não, não levou. A polícia é aqui, o retorno... Ela não viu, ela não me viu. Mas acho que... Não, uma Porsche azul. Uma amarela. Uma amarela passou e a azul buzinou uma ou outra. Mas acho que ele não conseguiu ver a placa, nego. Ah, não. Ele tava sozinho dentro do carro. É, ele tá lá mexendo o celular de boa. É, tá mexendo o celular de boa. O pessoal conhece já, né? Vai, foi massa, moleque. Curtindo, valeu, pai. Prazer, dá um rolê com cê. Que massa. Rapaziada, então o vídeo foi esse. Trolei ele, com ele me trolando. Na mesma hora. Tá engraçado, hein? Cês virem o que ele fez? Eu vi, tava aqui. Ah, é, é. A jubles. Cabeça tá boa, garoto. Já passou o tempo, né? Tira até as fotos. Idade 22, Alzheimer. Cê é louco. Matro, pra se bater 15 mil likes, eu faço um vídeo trazendo o carro pro Renato. Porque infelizmente o Renato não tava aqui, porque a vida é o cara que cunha. Ele tá fazendo reserva de prosta, mano. É? Com a cara dele. Com o dedo, tipo. Ah, é. Mas, mano, 15 mil likes, eu venho aqui de novo, faço um vídeo com o Renato reagindo no meu carro e eu posso tirar até um rachinha com ele, né? Que já vai ter stage 2. É, aí dá pra brincar. Mas... O S muda, né? Se eu fosse, você tinha uma... Vamos chamar isso. É, você e o Léo, acho que dá uma boa, né? Faz igual o Léo, coloca só o S atrás ali. Você mesmo eu coloquei? Não. Olha aqui, olha aqui. Um monte. Olha lá. Com o S aqui? Chama, pai. Carreira S. Ganhou 10 cavalos. Ganhou muitos cavalos. Você quer um presente? Eu te compro. O quê? Esse S aí. É mesmo? É. É 500 reais isso aí, Vi. É bom, caro, mano. Qual o S? Aham. Escrever de caneta. Ah, mas, tropa. Deixa aquele likezão. Tamo junto, é nóis. Falou. E aí? E aí?